Música Estamos aqui da continuidade das festas da Mãe Rainha, padroeira aqui do bairro Santa Tereza, na cidade de Solonópolis. Nesta noite, a celebração foi com o padre Geraldo. Então, boa noite aos irmãos e as irmãs aqui de Solonópolis, que festeja a Mãe Rainha. Que é a Rainha do Céu e da Terra, a nossa Mãe, a Mãe de Deus e nossa Mãe. E aprendi a amar a Mãe Rainha tanto quanto vocês e através de vocês. Então, até agradeço o convite de ter chegado aqui para participar desse fervor missionário que vocês estão tendo esses dias. Mas que continue a festa da Mãe Rainha é para dar um impulso novo para que a vida continue animada na fé e na esperança. Para que a comunidade identifique, no meio de tantos sinais negativos, o Reino de Deus. Então, desejo a todos uma boa festa e que Nossa Senhora continue rogando a Deus por todos nós. E que no próximo ano vocês estejam, ou nós estejamos todos, de prontidão, mais uma vez, para celebrar a festa da Mãe Rainha. Muito obrigado. Você foi padre em Salonópolis. Quanto tempo passou aqui e que lembrou o seu tempo da cidade de Salonópolis? Ah, tá. Bem lembrado, sim. Fui padre aqui, três anos e alguns meses. E foi muito bom o tempo que fiquei aqui. Aprendi a amar vocês que não conheci. A gente só ama o que conhece, né? E então foi um tempo muito bom de missão, de evangelização. E vocês foram ótimos comigo. Tá bom? Ok. Aquele muito bem amizade. Lembro que Zé Marcos está em Rio chegando. E ele falava tanto dessa igreja. Olha, você vai conhecer, você vai cumprir, você vai fazer, você vai ver como vai ser o mundo do nosso atuado. Olha, se recorda sempre, né? Recordar tudo boas, momentos bons, é sempre tudo bom, né? Então a gente revive tudo aqui. Então eu agradeço a vocês que nos momentos de celebração como esse, durante o tempo que eu estive aqui, eu fui aprendendo a querer bem a mãe da mãe. E não tem como a gente deixar de lado a mãe da mãe. Então, muito obrigado que Deus abençoe a fé de vocês, a vocês e a cada um, as famílias dessa comunidade e todas as necessidades que sejam superadas pelo amor, pelo perdão, pela comunhão e pela união. Deus está conosco, Maria também continua intercedendo conosco. A nossa profissão está no nome do Senhor. E a nossa profissão está no nome do Senhor. E a nossa profissão está no nome do Senhor. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Bom, vocês não podem ir embora, só eu que estou daqui, né? Porque tem um momento social, da festa, vocês vão agora se confraternizar, conversar, brincar, dar amizadas, se divertir. É, onde tem comida e o bebê, por não ter recorte. Então, vocês também vão. Então, boa noite, boa festa, coração e desejo a todos vocês. São os tantos, né? Para os avisos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a nossa Mãe Rainha, a Nossa Senhora, por estarmos celebrando a festa. E agradecer a cada um de vocês que vieram participar conosco hoje. Agradecer aos meninos da música, agradecer a nossas irmãs ministras, a liturgia, os coroinha, e ao nosso querido padre, que já passou os tempos por aqui, o nosso padre Geraldo, que continua a gente gostando. Agradecer aos meninos do mundo, padre, eu não esqueço de que eu sou do outro, que eu sou de chamar de Maria, hoje em dia eu costumo chamar de Maria, eu sou de Maria. e aqui também ao pessoal que vieram hoje. Prefeita Sueli, junto, casa nossa, e a gente agradece de coração a cada um de vocês que vieram assumir hoje conosco. Amanhã, dia 17, nós temos, é dedicado às crianças, responsável, mais uma vez, Santa Tereza, Cangati e Bom Jesus. Os grupos que vão assumir também são Cássia, Síria, Maria Oedário, Tânia, e com certeza, a pregadora mãe é a coordenadora do movimento da mãe rainha. Vamos esperar que ela venha amanhã participar conosco. E antes de eu passar a bênção, a Soneide quer agradecer aqui o que ela passou. Boa noite. Boa noite. Se eu chorar, ninguém repasse. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, na festa da mãe rainha. É um agradecimento, muita alegria estar aqui. Agradecer a Deus e a Nossa Senhora pela minha recuperação. Para quem não sabe, eu estive muito doente. Quem me visitou, viva minhas condições. Eu agradeço a cada um que resolve o rir, a cada um que fez orações, a cada um que resolve a minha intenção. Eu passei ontem e viram a camada sem poder me levantar. E um problema que deu na minha perna, que se chama, é, é que o zema, não, é easy pain. A minha perna inchou, criou vermelha, e rachou e inseriu. E muitas vezes, eu precisava de perder minha perna, porque o meu problema foi muito sério. Muita gente me visitou no hospital, e viu as minhas condições. Mas, com o nome de Senhora, o bom Jesus aparecido, e o divino Espírito Santo, foi o meu potretor, e a minha potretora, através das minhas amigas, hoje, estou aqui agradecendo a cada um de vocês, pela minha saúde. Graças a Deus. Hoje, eu posso dizer que estou bem. muito obrigada a todos. Temos uma pequena lembrança das famílias da Mãe Rainha para o Padre Geraldo. A gente vai entregar em nome de todas as famílias da Mãe Rainha. A gente pode tirar uma foto aí, a gente não esquecer das missionárias, receber suas cartinhas, para trazer as cartinhas. E eu, eu quero dar a benção, e passe ali na plantinha, não vou embora. Soon Cole. E se meia de verdade, eu ia esquecer de ti, ilumina minhas trevas como a luz. Jesus, ponte de misericórdia que jorra no tempo Jesus, o Filho da Rainha, Maria Maria Jesus, o rosto divino do homem Jesus, ponte de misericórdia que jorra no tempo Jesus, o Filho da Rainha, Maria Maria 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 Eu podia ter me perdido, mas agora eu voltei, o meu amor aceita a mim Jesus, por ti Jesus, o Filho da rainha Jesus, o rosto divino do homem Jesus, o rosto humano divino Jesus, o Filho da rainha Tô vendo a verdade Estás no caminho E onde tu chega A paz mais morada As portas te abrimos Em cada chegada Aleluia, aleluia A tua paz mais morada As portas te abrimos Em cada chegada Em cada chegada A tua paz mais morada Em cada chegada A tua paz mais morada A tua paz mais morada Aleluia 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 O Senhor O que será que quer dizer Veja Veja bem Maria É uma pessoa Muitíssima Importante Para Deus Tem comida Tem comida também Que bom Não é assim Agora É uma família Exatamente para valorizar A família E para que nós Amém 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 Amém